Don't forbid me to hold you tight But darling, don't forbid me to Não estávamos esperando por você. Mas venha. Pode sentar. Toma um chá. Polly. Jason. Como estão as coisas? Melhores do que nunca. O negócio do bordo está crescendo. As árvores estão cheias de seiva. Ah, mas Cheryl, nada disso chega a ser a melhor parte. Tem mais? Estamos grávidos de novo. Três gêmeos dessa vez. Isso tudo é tão maravilhoso. É mesmo. Não é, amor? Cheryl. O que foi? Por que está chorando, manteiga derretida? Eu estou tão aliviada de ver vocês felizes. Eu sinto tanta falta de vocês. Não precisa sentir a nossa falta. Você pode ficar aqui em Thornhill conosco o tempo que você quiser. Quem verá que isso fosse verdade? É... Isso. O que você falou com Deus? Legenda Adriana Zanotto